Como podemos definir o Soldier Boy? Um herói? Uma farsa? Um homem fora do seu tempo? Ou até mesmo um vilão? É exatamente o que vamos conversar no vídeo de hoje. Mas, antes de mais nada, eu sou o Senpai e sejam muito bem-vindos a mais um Cine Taxidermia. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já clica no sininho, já deixa o seu like e bora pra mais um. Em busca de uma arma para derrotar o temido Homelander, os rebeldes de The Boys invadem um laboratório russo e acabam acidentalmente libertando o Soldier Boy, que servia como rato de laboratório há décadas para esse governo. E com seu retorno à sociedade, quebrou completamente o mundo dos heróis, colocando em risco a soberania do maior de todos eles, Homelander. Mas, nós precisamos recapitular essa história, porque a influência de Soldier Boy pra esse universo começa muito, mas muito antes disso. A Segunda Guerra Mundial trouxe danos irreparáveis para o mundo inteiro. Para um dos países mais presentes nela, os Estados Unidos, o impacto obviamente não seria diferente. Soldier Boy foi criado no intuito de amenizar essa realidade tão sombria, oferecendo ao povo americano não apenas um herói que representasse todos os ideais do país, mas também uma máquina propagandista de guerra que acentuasse a superioridade do seu povo perante o mundo inteiro. O melhor termo que podemos utilizar para exemplificar o seu símbolo para o seu povo é o All American, que não existe uma tradução literal, mas seria algo como todo americano ou americano por completo, que significa aquele que carrega todos os ideais, como integridade, força, mas principalmente que está relacionado a ser bem sucedido. Esse termo, inclusive, tem uma extensão nos esportes. Na liga americana de wrestling, por exemplo, os seis melhores colocados recebem a honra de se torná-los All American. O único problema disso tudo é que essa imagem é uma completa fraude. Soldier Boy, assim como todos os outros heróis de sua geração ou não, não representavam nada que sua imagem ao público representava. Soldier Boy, por exemplo, nunca nem foi para a guerra. Ele nunca foi muito mais do que um ególatra, mimado e extremamente violento e com complexo de divindade. Lembra até uma certa pessoa. Mas, como no mundo de The Boys tudo o que importa são as aparências, e talvez até no nosso mundo, mesmo que nunca tenham pisado em um campo de guerra, e batalhado as brigas no quais foram divulgadas, Soldier Boy se tornou provavelmente a maior estrela de sua geração. E em determinado momento, acabou confundindo sua reputação com personalidade. Ficou confuso? F***. Vou deixar mais claro, pequeno padrão. Seu status social acabou fazendo com que ele acabasse cheio de pessoas ao seu redor, que falsamente o adoravam. Inclusive seus próprios colegas de grupo, que o apoiavam em todas as suas escolhas, por mais esdrúxulas que fossem. Mas, secretamente o odiavam também. E como não odiar Soldier Boy? O arco que melhor representa o quão odiosa era a sua personalidade, é o do Noir. Que embora fosse vendido como um ninja silencioso, tinha a ambição de conquistar mais. Querendo inclusive o papel principal do filme Um Tira da Pesada, que na vida real foi protagonizado pelo Eddie Murphy. E o que o nosso grande Soldier Boy faz, além de não deixar ele ficar com o papel, ainda desce a porralha nele na frente de todo mundo, deixando claro para qualquer um que se tentassem aumentar a sua popularidade, teriam o mesmo destino. Claro, por puro e simples egoísmo. Inclusive, existe um detalhe bem interessante na narrativa desse ar, onde nós vemos Noir representar o seu passado por vários cartoons. E aquele que o representa é uma ovelha, usualmente relacionada a um animal fraco, que é o completo oposto do Noir. Mas é assim com que Soldier Boy fazia com que todos se sentissem ao em volta dele. O resultado disso, quando a Volts pensou em uma pessoa para substituí-lo no cargo de maior super-herói do mundo, todos conspiraram contra ele sem a menor hesitação, o entregando para a Rússia. E agora nós podemos voltar para o início do vídeo aonde ele foi resgatar. O seu retorno à sociedade não o fez apenas procurar vingança contra aqueles que conspiraram contra ele, mas também ofereceu conflitos geracionais impactantes para a série, sendo o principal dele seu conceito de masculinidade, que em seu período era resumido por aquele modelo viril, onde não é permitido nenhuma demonstração de fraqueza. E hoje nós conseguimos enxergar o homem como um ser humano, ou quase. E isso fica evidente em alguns momentos, como quando se recusa a aceitar que sobra de um caso grave de estresse, por conta das experiências sofridas na Rússia, mas isso faz literalmente com que ele exploda. Mas o aspecto mais interessante que ocorre nesse choque geracional é em sua relação com o Homelander, que inicialmente atinge o seu ego, pois ele representa basicamente a sua nova versão, e como o próprio Soldier Boy afirma, E essa relação toma traços ainda mais dramático quando o parentesco entre esses dois personagens vem à tona. Homelander basicamente era filho de Soldier Boy, o que desperta um dos seus poucos traços ainda humanos, que é o seu trauma paterno, e como ele gostaria de ter oferecido uma criação melhor para seu filho. conversando, é claro, com essa constante ideia de superioridade. Mas, seu lado humano fica apenas exposto por algo negativo, que é o seu desapontamento com o Homelander, e como ele se entristece em ver em seu próprio sangue todos os conceitos de masculinidade atual que ele tanto despreza. A necessidade constante de atenção, a carência, e tudo isso já dito sobre o Homelander. Caso você tenha interesse, a gente fez um vídeo exclusivo sobre ele, você encontra por algum local aqui. Soldier Boy é, sem sombra de dúvidas, um psicopata, um narcisista, mas também, de certo modo, uma vítima. Pois, acabou enquadrado em um novo mundo, mesmo estando preso a padrões antigos. Mas, é claro, essa é apenas a minha opinião. Pessoal, por hoje foi só. Agradeço demais a presença de todos vocês. Eu adorei estar aqui novamente. E é isso, pessoal. Nos siga. É isso, pessoal. Adorei estar aqui com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. E por hoje foi só. E até a próxima.